Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com E com o Tiago E vamos aqui Tinscamos O Isso não está cá, o Isso já foi dormindo Já é um bocadinho tarde Vamos aqui entrar na sala Escolham Este aqui Qual deles? Entrei sem querer Entrei neste aqui Qual é? Nunca joguei o Ocean Onde é que está a sabana? Onde é que está? Entrei Onde? Team 4 Team o quê? Duas vezes Mas já sabem se quiser CS ou G2A vamos deixar aí o vosso like CS ou qualquer jogo G2A Sim CS também é CS Ela é para fazer publicidade Nossa Senhora O que é que tem? Queres falar? Estamos a jogar Main ou Claudio O que é que tem? Não é na G2A que se compra os jogos todos Se quiserem Main podem comprar na G2A E sabe? Cá um modo CS para Main Se querem CS também podem comprar na G2A E os modos não se compram Tiago a dar alta Eu disse no Main não é modo CS Mas se também quiserem CS Lá Tiago está a calar Está a calar está bem? Está a calar está bem? Olha A placa player Dizia que andaste a fazer publicidade nos meus vídeos Estava a chegar à loja deles Olha O Tiago anda a fazer publicidade nos meus vídeos Quero-me um bocado da cota dele E a mãe do Tiago dele a chegar ali tipo Veja-lhe custar um jogo de Main e a dar a Cláudia Tiagoski Sois tu Haha não mentiras Nem te conheço Já 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 Ah pois este É o sabato não há para dar Oh aquele leão no meio Agora é que eu reparei depois deste tempo todo Eu te acredito quem é que é o leão Hum? O que é que eu ia em cima da árvore a comer? Fia meu amor Ai que não beixota Fia não consigo a nada Tudo escuro Fia paixão da minha vida Fia paixão da minha vida Fia paixão da minha vida Meu amor O Tiago escolheu Minha gata Ai era o que estás a dizer? É o meu amor Do meu amigo Ela é uma azedinha mas eu até gosto dela antes Até é curto Até é curto Mais ou menos Até é curto But the bad Só um bocado e sigo uma god apple Tens? Eu tenho uma Eu tenho outra guardada no meu coração Cá para quando tu vieres cá O que é que isso tem a ver? Quando for aí para que é que eu vou com a god apple? Oh! Morro de um moço por ti Tem que ter sempre lá uma god apple Ah é? Então olha Alguém tem underpearl? É que eu tenho underpearl? Tem caminho direto para o meio Já fiz Não sei se já repararam nisso Amigos Eles estão a olhar para o caminho agora Eles estão a olhar para o caminho agora Eles estão a tipo Oh! Tenho espada que não é que é isso Ficha Tem muito amor pela minha namorada Nunca é isto para não? Pois é mano estamos de volta aqui com o Baby Eu acho que isso me fez um like Já gravei no meu canal para o João Já gravei no meu canal para o João Já gravei no meu canal para o João Sim mas tínhamos Skyboards Sim tínhamos Skyboards Já gravei com o João no meu canal Fica nas falsas mano Eu peço eles para gravar assim O que é que eles dizem? Chupa uma bicha Tiago Exatamente Quando nós queremos gravar contigo O senhor Tiago está sempre ocupado a gravar outra coisa Olha mas diz lá porque é que eu estou sempre ocupado A gravar outra coisa disse eu Ah eu não sabe muito bem que Aqui é o Tiago ou se Está aqui gajo Ajudando Tiago Estou Ou seja tipo Olha um vídeo Cagam e saem um vídeo Ai o que é que ele está a dizer Ai ajuda Agora fora está Já matei caraças Vou morrer Está outro Aí está outro Não mas imagina que era tipo Nós cagarmos Fazemos um vídeo cagar Todos juntos Não era o que estás a dizer Ai o Tiago Estás bem Estás bem Tu já me enviaste um snap Ele já me enviou um snap cheio da merda dele Oh Tiago queres falar Eu enviou para mim também Eu tenho um facebook cheio Baixo do nosso chat Eu é que tive que escrever lá Para ninguém ver aquilo Tipo Para baixou Oh Muitos pontinhos para ninguém ver Para ninguém ver Para ninguém ver Eu não quero Nesta espada Nesta espada Isto isto Está aqui um gajo com a guarda apple Falecer não tenho chestplate ainda Como é que é possível Olha apanhei uma agora no chest Falou que não acha chestplate Meu Pelo menos para mim Isto não há mesmo Ah está aqui Só tu subes Tiago me e Sibiri Já já não te conheço Isto conhece Opa mano Se queres single da apple Mas estou indo mandar as setas Oi Esta área toda lagada Pois só Quer dizer o gajo O clube tem andado um bocado Tenho que admitir Que o clube tem andado tipo Como é que eu ia dizer Desiludir E ele tem andado a desiludir Puta mano Estou a falar sério Tenho um lagado Eu não estou a acreditar O que estás a fazer Que acredito Foi vezes que laga agora Não curto nada Alguém viva uma espada de shortness Olha quando vinha para casa ontem No meu carro vi uma E olha Já foste Saco Não Ah não se está com a maldata Pois foi Saco Pois de saco Depois de saco Depois de saco Pois foi Meu amor Eu também gosto de andar de carro contigo Andar não Conduzido Menos daquela parte que tu Começas a acelerar e que nós quase morremos Mas é certo Eu acho que não Mas vocês Acho que às vezes já se cagaram todos comigo Fora detalhes Uma vez eu tenho a certeza Não, nunca Não Por acaso nunca me aconteceu Por acaso nunca me aconteceu Só porque Eu confio em ti É Naquela cena do Porto Ali no Porto Mães olha eu vou explicar Uma vez nós fomos levar o Itz a casa Isso é para estar aí a ouvir O Itz a casa E No cerco Out of nowhere O Tiago A mãe do Itz disse assim Ah Aqui Não se passa nada De repente aparece um gajo Com uma carrinha preta A centímetros Roubada Com o alarme ligado Com o alarme ligado Roubada A centímetros de mim Alta drift E passa a 10 A 10 não Tipo que é 20 centímetros E não estou na tanga Manos No meu carro No meu carro que era novo Tinha um mês Manos Um mês de ferir a puta do carro Oh Manos O Tiago preocupa-se com o carro E eu quase que ia morrendo Claro eu abrir-me ali o meu carro Foda-se Minha vida E a minha vida Não acha Mas estou para ajeitar o carro Ui ajuda aqui É mais do contrário Não O gajo era ladrão Ou seja Ele ia-se pirar e ia cagar Ou seja Eu tinha que apagar outro carro que não era para mim Fodeu A Claudia não Ia para o hospital Ou o hospital tratava dela Mano mas sem brincadeiras Eu ia morrendo ali Eu vi o carro a passar numa centímetros Olha como eu não mepiria Levava-se um tocozinho Levava-se um tocozinho Levava um tocozinho E ia cobre galho Não 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 levava um tocozinho Eu ia parar lá à China Eu já ali ia Mais The carces era no momento em que ele estava a fazer drift E depois o Thiago, só para verem como eu não me cago assim muito facilmente, o Thiago era Cláudio entrou no carro, foi uma cena de um filme, Cláudio entrou no carro, eu entrou no carro e ele arrancou o peito rápido E eu ali tipo, eu vinha no caminho, eu vinha-me a cagar a rir, e o Thiago foda-se, não tem piada, não sei o quê Não, se eu pudesse me fudir, ai riu-me o que? Eu ainda me riu-me, foda-se, eu cago rir porque tipo, foi uma cena tipo Pá não é ser normal, estás a ver, mas tipo foi alta cena de filme, por acaso eu não tenho Under Pearl, foste lá abaixo? Não Ou que ele não tem sucesso lá em baixo? Não sei Não sei, não tem, eu sei, ah ok, já vem cá abaixo Manda abraço, um abraço para o Valério Gamer Um abraço para o Valério Gamer Gamer Ele é gamer Mas falta muito gente Pois falta Quatro os Camprinos Ah mas vocês estão muito rir, nós temos rush, é para morrer Aqueles para o meio, eu não sávão Agora nós para as idas, jesejo lelo Uma lapada Estás a ver quem é que estava aqui a Era eu, Cláudio Um bicho no minimHappy Oh João, deixa-os vir que assim nós podemos dar aquela pada Eu vou acampar lá em cima, quando eles chegarem avisem que bem? Tchau, fica bem Beijinhos Vou cansar-me um bocadinho, que é um fifazinho Quando eles tiverem aí avisem, vou jogar fifa Fogo, eu não apanho espada com o knockback, com o chapter Ah, queres a coisa? Já tens? Vou jogar fifa Tenho uma enderpearl Vou acampar lá em cima, quando eles vieram digo que vou jogar fifa Tenho enderpearl, apetece me mandar? Posso me mandar? Se morrer vocês saem? Não, agora vamos lutar até o final Como guerreiros que somos Venham cá para cima e fazemos uma plataforma cá em cima Senão eles não vão ganhar confiança para vir para o meio Temos que lhes dar confianças para eles vir para o meio Senão eles olham para nós e veem agora Super OP, arco com pontos Vamos meio Nope, é assim que eles pensam Tens de pensar como se fosses eles Imagina que estás do outro lado Vejo um gajo com arco com pontos Shark, knockback, tudo OP Não, imagina que eles estão lá em cima acampados Obrigado pelo certo amigo Já pensas em começar a fazer caminho E tentar chegar à beira deles Tiago Ah já tens Falta o blabes E aí? Uhum, faço como fodias Sai Você quer me foder? Cuidado Não E aí Oh Tiago Olha aqueles acampados ali naquela ilha Quem está a partir disto? Oh João Oh João Oh João, para lá Oh Tiago Tens uma espada com o knockback? Tenho Podes me dar Mais não Tenho espada, não tenho com a mais Só para não estar sessinha Não, era para me dares para eu ir ali àqueles gajos Mas pronto, não pô Ficamos aqui acampados Estamos aí no meu vídeo Fica aí alta seca O que é que achas? Não, tem calma, relaxa Tem calma, relaxa Eles vão ganhar confiança Não, não está por isso Eu estou a fazer plataforma aqui Tanto de par Hã? Estou a fazer plataforma Só para caso levemos uma seta para trás Que aqui estamos seguros Aqui tu não cais A não ser que estejas nessa Para que plataforma feia? Olha, não é para ser bonita É para ser eficaz Opa aí, se faz aqui uma coisa assim toda bonita É de que até estou a matar ovelhas E a construir lãs de outras cores Só para ficar bonito Ah, onde está? Perfeito Estou desburacado Está bonito Olha as mãos Estou a matar E é que eu estou a me todos a camparainas Tens duas, Enderpearls? Não tenho uma Tens Enderpearls já? Eu não Então toma, Cláudia Olha que se é foda Vai lá a tua vida Estão a me alças de diabetes Não consigo ir lá abaixo Mendes um bloco Não consigo mandar Enderpearl Ora, está ali guys Eu vou arqueles Mais mal do que estar aqui a apanhar esses diabetes É o que eu disse Chegais a outros diabéticos Tiago É, é nem possível ir para esses gatos Percebesse? Vocês sabem, eu caí mesmo na ponta Eu vi Mas não morri Mas temos caminho direto lá em cima Comam um gol da neve Ou eles saltem lá em cima Que eu vou fazer o mesmo É só chegar lá e eu rebola-los lá para baixo O problema que eu não tenho a minha espada Que não é que eu vejo quatro Vamos ver onde é que eles estão Estão ali Ok, eu vou lá Seja o que Deus quiser Um já foi Mandei dois lá abaixo Mandei aquele time lá abaixo Tem gol da neve zon João João Tu estejas assim na picareta de madeira A tirar a pedra daí Tira a pedra daí Tu estejas na picareta de madeira A tirar a pedra daí zé Dá-lhe uma de hits agora Que é para eu poder acertar nele uma seta Quando tu des hits também Onde é que eles estão? Bem Onde é que eles estão? Estão... não estão Porto eram Todos Eles até fizeram portas Não fizeram-me um portas Onde? Onde é que eles estão? 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 Os separinos Não Lá abaixo Que seta Oh Jesus Que seta Olha mas isso é só uma time Olha tem no outro Manda seta no outro Manda seta no outro Está ali a fazer caminho Onde? Ali se acertar já vai lá abaixo Acertaste? Alguém acertou? Não Não Estás under parla ainda Cláudia? Não Gostaste aonde? Naqueles gajos que estavam ali em uma time Olha olha duas pessoas a fazer time Oh Tiago Estão os dois a fazer... A fazer caminho Então é para confundir assim O som foi lá abaixo O outro não resiste Estão a descer... Está a descer um... Relaxa Foda-se Foda-se O outro não é o que vem? Caralho Protege Protegem que eu te faço caminho Por favor Vem, 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 vem Vem para cá Ele tem God Apple Vai João, vai João Não tenho espada aqui não, como é que? Eu tenho Eu tenho Eu tenho Até logo Não morreu Não morreu Não morreu Não morreu Claro, calhou na ilha Agora já morreu Olá Falta o quê? Falta um? Ixi, diabetes Fogo Onde é que estará o nosso amiguixo Estou a falar sério Estou a falar sério Se tu és GG ganhas uma experiência Estou a falar sério Se tu és GG ganhas uma experiência Vai ser Vai ser Vamos mais um Mas rumo aqui no meio Mas rumo aqui no meio Mas rumo aqui no meio Entra Que bom Team 6 Por que é que vamos para Team Naruto? Fica bem claro Vai para Team 6 Eu vou para Mario PVP Se queres parecer hardcore Vou para Team 5 Ah não é Team 6 não Pelo menos alguém fique junto Eu fico junto Team João Team 15 Team 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 Baby Oasis Consenso Vamos dizer Spinol Vou para Spinol Ah Sou bem má neste parkour É fácil Olha bem bem Por acaso é bater easy Eu sou um Blue Ski Blue Ski Isso é motocicleta É móvel Sim Está fixe o parkour Easy Está fixe o parkour Jogo a 4 anos Trabalho Mãe Ele fazia séries de parkour Mano estamos aqui a jogar X-ray É fixe X-ray Fazer parkour Ui para ai Brincou Olha ela dizer que é fixe X-ray Nós vamos Tem que fazer mais um bitinho X-ray Não Antes querem bit X-ray no meu canal Diga aí nos comentários Sem a Claudia Hã? Aposto que é a Claudia Sem a Claudia Então Diga que estás fixe Ganha uma azia de caralho Sem... Sem mim mesmo É que eu fui obrigada de outra vez a ir com ele E ainda... Ai obrigada Ela disse que foi obrigada mas pronto Eu me perguntei queres vir? Eu não gosto Mas queres vir? Posso ir Não ele foi tipo queres vir? E eu... Hã? Não quero E depois o Itz Ai vem Claudia vem Ah vem A rolar as culpas para alguém que nem sequer está a perder Vem Como é que é? Vem monstro É que olha olha Querem ser uma nova Exato Vamos lá jogar Onde é que está o baby? Está ali Está ali Focar Foques babyface Vai ficar no baby porquê Claudia? Fez-te algo mal? Vou ficar no... Moço fez-te algo mal? Toda a gente me fez mal neste mundo Mesmo os meus pais me deram a luz Ela vai dizer Isso eles fizeram bem Ai dois gays aqui já fui eu só tenho arco Ainda matei um velho Paula ajuda Eu morri É que tu foste dar rush para o outro sítio No invés de vir-te por perto de mim E se tu viste que eu fui para o outro sítio Porquê é que tu veste uma multa? Ei o Itz está a jogar O Itz está a jogar O Itz está a jogar Não é um faker Ei eu não moete Take a faker Tenho um andar de 40 É claro de ver que eu dou rush para um lado Vai para o outro Chichi Vamos despedir enfim Tá bom Já Mais um Então 17 minutos Mais um Não 17 minutos Não vamos mais um então Tens a mania Sit Tens a mania Oh João Tô Tão Tô Ai João já vazou o do Skype do Minecraft Ai ele vazou Eu saí da calda É tudo eu vou candy Eu também vou Vamos lá ver se conseguimos fazer uma coisa destes Eu vou time 4 Eu vou time 6 Eu vou para a 6 Ok eu vou para a 5 Se não eu vou para a 5 também Tu não estás na 5 claro Estou estou Agora estás Mas já há bocado não estávamos Estava na 5 Porque é que vens Não teve uma petra Olha este skin Aqui ven este monstro Olha este skin que fofa Tim Posso sim Esse é o Skype Iha Ata para preparar que eu Hindu É baby baby face Baby 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 E não é assim muito difícil de descobrir, ó João? Cabo direito Tá, mas vi o de João não é assim muito difícil de descobrir fora de tangas É isso Eu faço, não é assim muito difícil É babyface um destes cosquinhos O da Claudia é que é impossível descobrir O meu já é impossível, agora se descobrir no meu skype sei que alguém o deu O meu é mesmo impossível de descobrir É que estás a dizer que é um cânico estagiário Olha, o do Itzelma tem a ser parecida É tipo um... Tomei pessoal Tchau, fica bem Você Omei, dá-mei Dá para ir daqui de Andropironte Dá, dá, dá Mas a rebola é mesmo um pobre gesso, tipo, pensares que ela vai fora até Porque é que vocês, omei, e não esperaram por mim? É que eu não tenho Andropirlo Porque eu quero primeiro ver se está tudo bem Para depois dizer à minha namorada para ela poder avançar Ah é amorzinho, então vem, traz o meu Andropar para mim Está aqui o meu God Apple, ninguém apanhou Bem nada, anda tu Hã? Eu não tenho Andropirlo Preciso que venhas, apanhas Andropirlo Venhas buscar-me Porque tu és o meu salvador Sol, 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 sol OI O que foi Thiago Aqui é um gajo que desculpa de levanta Vai comer 4 Agu Elou Alguém não há Andropirles Obrigado Fogo Denim, deixa falta Obrigado tí, porque nós temos culpa Teres Andropirlo só Não, só tinha aquela que eu montei Obrigada Tem, peraí, peraí que já tem ali uma Não, obrigada Tem aqui uma, o problema é que eu não preciso só de uma Preciso de três, senão não dá Não, que bem quatro Tenho três, Andropower Não tem comigo Não estavas a reclamar Então pronto, não venhas Não vou agora Queres que vá aí ou não? Não Fico aqui sozinho O resto do jogo E como nem sei o que diria aqui Desce aqui, olha Estou a ir, rezes, juro, se eu falhei André por buzear tanto Olha, agora anda aqui Andando aí, senão esses fano Abre o sugesto Agora a bola para o meio Apesar que eu não sei se é muito boa ideia É que só está ao João Não a rebola, não a rebola, se fica aqui Não, não vamos deixar lá O que é que estás a fazer? Estás a fazer caminho para aqui Então a rebola, tu para o meio Eu nem buzinei nada Deixa eles acharem-me na merda aqui Já estamos, vou para mexer Já estamos Boa, Miquel Como é? A rebola de preto, só que branca E aí, malabéns Uma lá para o Pano Pai-te a gola, se que vai Olha, acontecem-se a fazer aí Não há mais espadas, não é que eu encontro João, sugalas todas Eu tenho uma Olha aqui um gajo Lá baixou Lá baixou Lá baixou Eu te amo Eu também Eu também Agora eu gostar de dizer Tiago, vai te deixar Eu sei que o que te atrai em mim É o meu chouriço Pai, ainda abri o chestes Senão o que é? Diz lá Como é o Ritão? Vou te sempre abrir e fechar um Diz o cabelete Olha, o nosso maio está todo Podem fazer aqui algo decente? Hã? Que é? Que é vós? Um frito, o que é? Não te lembres Já Deixa de ter esquemas Olha ali que legais Tiago, uma seta Aonde? Não sei onde é que está Não há Golden Apples. Podem partilhar, quem tiver Golden Apples. Toma aí, está no chão. Fogo, queres mais? Não é que eu vou botar a metade das minhas. João de Berts. Alguém tem uma espada que eu sharp nas 12? Eu tenho 14. O máximo é sharp nas 4, mas pronto. Está aqui uma. Não, o máximo é sharp nas 5. Estou falando em OP Skywalk, mas pronto. É 5, Zé. Não, é claro. Não, é 6. João sabe. João sabe. João sabe estas actitudes todas. Ela é muito bom jogador. Já sabia que minhas pobre índices a ganhar puta, etc. Quem é que pôs a água? Tiago, enfim... Por acaso foi a Cláudia primeiro, mas eu meti agora. Eu meti agora, mas a Cláudia também meteu. Imagina se metesse... Olha ali aquele gajo a fazer caminho, queres ver? Tem a lava, Zé. Estás divertido. A lava que estás a tentar pôr em mim. Estás divertido. Estás divertido. E rasga completamente. Vamos aí. Vamos aí. O problema é que é impossível saímos aqui para uma inha. Se virem para a noite e a sunset eu não vejo nada. Até logo, mãe. Vai! Até logo! Até logo! Não sei como é que vocês conseguem fazer isso. Temos nós contra aquele gajo ali e mais outro que eu não sei onde está. Nós contra um, um, um. Cuidado nas nossas costas, Zé. Olha as costas, Zé. Aham. Tá. Ali é um gajo. E não sei onde é que está o outro. Será que ele é um gajo? Ou é um panleiroski? Se não estou. De calhar. É só o canto. Vamos ficar aqui acampados. Vai ser super divertido. Vai ser super divertido. Vai ser super divertido. Ser super divertido. Tum, 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 tum to me. Tiago, olha! Uma seta deles! Uh! Turururu, 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 turururu. Tum, num, num, num. Depois estão eles dois a tirar para mim. Depois estão a tirar para os gajos. É isso. Não é problema. Tem seta setas. Agora o Tiago chegava ali e morria. Ele tinha tipo uma cena daquela reatividade. Não, mas tem limite. Já não pode ser mais que este. No. Tela. Juegue-se. Tiago, cuidado. Na boa, normal. Ele acerta... Ai! Sabes que eu costumo fazer setas. Olha os gajos de lá! Estão a fazer setas! Estão a fazer setas? Na boa. Deixa que não atirem. Se estou só a fazer não há stress. Deixa que não atirem. Sabes que eu estou numa altura um bocado grande. Estou divertido, pessoal. E não estou a brincar. Ih! Vais acertar aqui as setas? Mas... In the end. Nothing even matter. I try so hard and feel so fast. In the end. Nothing even matter. Ao menos tenta aí. Vejo vocês que estão aí feitos como nisso. Já não há, Cláudia. Estás quase o caminho feito. João, vai ajudar a Cláudia também. Deixa-me jogar. Vai ajudar a Cláudia, João. Deixa-me jogar. Vai ajudar a Cláudia melhor a ti. Jove como é que é. Fica bem, mano. O que é que fores tentar fazer? Vou fazer caminho para o dele agora porque tem caminho para a outra. Cláudia vai passar. Ai, meu Deus! Não dá uma seta! Não dá uma seta! Uma seta linda! Uma seta linda também! Talhou! Morreu. Dica é? Não dava-lhe uma seta? Estava feito. Não, não. Vamos tentar. Se gostaram. Se gostaram, esqueçam de deixar aquele like se me abriu. Se querem comprar o Minecraft, tem os dois. Se quiser comprar jogos para consolas, tem a Player. Qualquer que está gastando desconto. E pronto. Acho que é tudo, mano. As coisas vão chegar por aqui. Se quiserem deixar aquele likezinho, já sabem. Se não deixarem, olha. Beijinho mesmo. Fiquem bem, mano. Não se esqueçam de passar pelo canal dos participantes, do Taroski e do Baby. Isso é o mais importante de tudo. Eu já disse isso. Eu não disse nada disso. Ih, a Cláudia vai falar do Begesso. Estou? Ih, ao Cláudia. Espeçam-se aí. Espeçam-se aí. Até a próxima. Fiquem bem. E pronto, mano. Espero que tenham gostado. Deixa o vosso like. Até o próximo vídeo. Beijinhos.